E aí, beleza galera? Hoje a gente vai estar falando aí do novo jogo, né, que foi anunciado aí durante um evento do Xbox, que estava mostrando alguns jogos, que foi aí o Minecraft Legends, né, a dublagem dele seria Lendas do Minecraft, né, eu vi muito pessoal falando que seria o Minecraft 2, mas não é, não é o Minecraft 2, seria um jogo aí mais ou menos igual o Minecraft Dungeons, né, mas um jogo aí da família, família do Minecraft, uma nova aventura aí, e a gente vai estar falando sobre ele aí, então se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, não esquece, ó, deixa de ter gostei, compartilha aí também com teu amigo e mostra pra ele lá o que que é esse novo jogo aí do Minecraft, então aí o Minecraft Legends, né, ele vai ser um novo jogo aí de estratégia e ação, né, que tá programado aí pra ser lançado aí em algum momento aí de 2023, tá? Se fosse pra chutar, eu ia chutar lá em maio de 2023, mais ou menos, né, ia estar saindo aí esse novo jogo. Vamos estar falando aí da jogabilidade dele, né, vai dar pra você estar explorando o mundo, e de fundo aí vai estar aparecendo pra vocês o trailer, né, que vou deixar também o link na descrição aí pra você que não viu ainda, tá? Então vai dar pra você estar explorando aí o mundo, né, de maneiras diferentes, porque esse vai ser um jogo em terceira pessoa, tá? Em algumas partes aí do trailer dá pra ver mais ou menos como que vai ser essa câmera, né, terceira pessoa, que você vê o personagem da parte de trás, né, das costas ali do personagem. No estilo mesmo RPG, então é mais ou menos assim, né, terceira pessoa, e podem ver o jeito que é o jogo, né, vários efeitos aí, ó, bem bacana, bem estilo RPG mesmo aí, ó. Podem ver na parte do trailer dá pra ver bem, né, como que vai ser mais ou menos. Exemplos aí de jogos assim, né, que eu vou estar dando aí pra vocês, que eu já joguei, né, estilo Dark Souls, né, a história, assim, ficou bem parecido no início, a mulherzinha falando, eu senti uma pegada assim em Dark Souls, tá? E daí você vai estar controlando, né, um grande herói aí que deve defender o mundo, tá? E lutar contra as hordas aí, né, de porcolinos, né, que são os porquinhos lá do Nether, então você vai ter que defender o mundo aí, tem uma parte bem da hora ali que eles mostram, né, uma grande batalha acontecendo, né, que você vai ter que defender o mundo, né, desses porquinhos aí que querem dominar todo mundo ali superior, né. E também o jogo, ele vai suportar aí jogabilidade multiplayer, então vai dar pra você estar jogando online aí com seus amigos, é, onde jogadores também poderão estar desafiando outros personagens pra fazer batalhas, então vai dar pra fazer isso. Então, o Dark Souls tem uma pegada dessa que dá pra você fazer também essas batalhas, né, online lá, então tem um estilo assim. E também o Nier, né, pra derrotar outros oponentes, então dá pra você se unir aí jogando online pra destruir outros oponentes aí também. E tem uma pegada aí do novo jogo que saiu recentemente, que eles, mais ou menos, eu acho que eles se inspiraram, né, nessa ideia também de jogar online, com esse formato do Minecraft, né, New World, tá, outro jogo que pode parecer aí com essa jogabilidade, né, igual eles estão falando aqui, tá. Agora aí a gente vai estar falando da história aí, né, do Minecraft Legends, que conta a história aí do mundo superior, né, que eles se unem contra uma invasão dos porcolinos, né, dos porcos lá do Nether. Então, tem toda essa história bacana, é, muito bacana mesmo, só de ouvir ali, eles mostraram algumas partes dessa grande batalha também. Nessa imagem dá pra você perceber a batalha aí dos dois mundos, né, do pessoal lá do Nether, que tá querendo invadir o mundo superior aí do Minecraft. Então, tem toda essa história bacana, eles mostram ali também no trailer, só de ouvir ali, já deixa animado, né, pra querer saber mais sobre esse jogo. E essa grande batalha, né, igual eles contaram ali, né, me lembra bastante o filme do Senhor dos Anéis, né, que tem essas batalhas grandes, né. Também o filme do Warcraft, que é muito bacana também, tem uma batalha lá que é o primeiro encontro de dois mundos. Então, tem essas histórias aí, né, que deixa da hora, deixa épico, né. Então, eu achei bem legal a parte do trailer que eles mostram lá, toda a parte vermelha do Nether. E daí, o pessoal do mundo superior indo atacar, então, eu acho da hora demais. Então, tá aí essa história, né, que vai se passar esse novo jogo. E essa história, né, ela vem de uma lenda aí, que foi perdida pelo tempo e que é lembrada em contos poderosos aí, que são passados de aldeão para aldeão. Então, eles deixam, né, aquele mistério assim no ar muito da hora. E a própria lenda, né, fala de um grande herói que salvou o mundo superior, né. Unindo todos os mobs ali contra a invasão dos porcolinos lá do Nether. Então, é assim que funciona, vai ser assim mais ou menos aí toda a história, né. E antes que todo mundo fosse dominado aí pelo Nether. Então, eles conseguiram, né, vencer essa batalha. Então, é desse jeitinho aí que eles contaram toda essa lenda, né. E vai ser desse jeito o jogo. Eu achei bacana que vai ser um mundo que vai dar para você estar explorando. Tomara que não tenha aqueles limites, então, seja igual o Minecraft mesmo, que dá para você estar andando pelo mundo todo, né. Vai estar gerando mundos aleatórios. Então, tomara que seja desse jeito, que eu acho muito mais da hora, né. Você não enjoa tão rápido do jogo. E é isso daí que a gente sabe até agora aí desse novo jogo, tá. E quando sair mais informações, eu vou estar trazendo aqui no canal. Então, se inscreve no canal, ativa aí o sininho e coloca todas as notificações ali para ficar ligado. Quando sair também o Minecraft Live aí desse ano, eles vão estar falando mais coisas do jogo. Então, tá aí. Comenta aí embaixo o que você achou do jogo. Eu achei a história muito bacana. E agora vai sair esse novo jogo contando, né, essa história, né. Uma nova aventura. Então, é isso, o vídeo aí de hoje. Eu queria mostrar para vocês. Vai estar saindo também esse jogo aí para todas as plataformas ali do Minecraft, né. Está aparecendo na tela aí para vocês. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa ele gostei. Compartilha aí também com seus amigos. Então, é isso. Vou ficando por aqui. E falou, galera. E fui! E aí Legenda Adriana Zanotto